A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 2018 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! Note Games de volta, igualizada, vamos agora para Master Liga Episódio 13, eu acho, aqui no Xbox 360, jogando com PSG, sim, PSG, para muitos aí que estão reclamando, velho, vai começar com PSG é time forte, cara, eu sou ruim, o PSG é bom, mas eu estou jogando no modo lenda, então, cara, vai ficar equilibrado, velho, e depois dá para mudar de time. O nosso objetivo aqui é levar o Neymar a ser o melhor jogador do mundo, depois de ser o melhor jogador do mundo, a gente pode ir para outro clube, um time fraco, tentar levantar algum time, beleza? Então, cara, peço muito o apoio de vocês, deixem aquele like, fortalece demais! Então, cruzada, pediram muito para eu trazer aí o jogador que eu tentei contratar, né, que é o, 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 do Naruba, goleiro do, goleiro do Milan, isso, isso, goleiro do Milan. Então, cara, vamos tentar, novamente, contratar o goleiro do Milan, vamos aqui, aí, já estamos em negociações, beleza. Pediram para a gente, cara, eu vou dar uma olhada, cara, eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada no que o cara pediu para eu contratar aqui, para dizer que eu não escuto os inscritos, eu escuto, cara. Então, eu achei o comentário aqui do Ravel Lucas, então, cara, vamos tentar contratar os malucos que ele falou aqui, velho. Ele falou que a gente precisa de um zagueiro, um lateral esquerdo, um ponta esquerda e um goleiro, né? Então, ele pediu para eu vender o Trap, o Yuri e o Lucas Moura e tentar contratar os jogadores. O Jean-Louis, o Donnarumma, né, que eu tentei contratar, o Neuer, caralho, Neuer, não, Neuer é meio impossível, cara. Mas o Donnarumma já tentou tentando. O Marcelo, o Piquet e o Adama. Vamos tentar primeiro o Adama, que é o cara que eu não conheço e pode ser que seja mais fácil, né, velho, de contratar aí. Adama. Adama do Middlesbrough. Esse cara aqui, Adama Traoré. Adama Traoré, beleza. Vamos tentar esse cara aqui. Ele tem quantos anos? 21 anos? Ô, louco, bicho. Ótima contratação. E vou tentar vender o Lucas Moura mesmo, como o cara pediu aí. Agora a gente tenta ali o... Cara, o Piquet, não sei, né, velho. Marcelo, Marcelo pode ser, cara. Lateral esquerdo aí. Mesmo sendo velho, lateral é uma posição que a gente sempre precisa, né? São poucos jogadores isso aí. Então, cara, tendo o Marcelo, acho que pode ser velho, pelo menos o cara joga muito. Então, pegar o empréstimo de um ano aí, velho. Vem que vem, Marcelão. E botar o Piquet. Cara, vamos tentar o Piquet, então. Ó, o Piquet tem assento, né? Isso aqui é preguiça mesmo, cara. Preguiça de colocar o assento. Botei sem o... Isso aí. Vou botar o empréstimo aqui. Depois de contrato, se precisar dele. E tô nem aí também. Meu time, vamos tentar vender, então, o Lucas Moura. Yuri também, ele pediu pra vender. Que eu acho que o Yuri já vai estar vendido, cara. Não sei, não tá ali. Política de transferência... Eu tenho que botar a ver. Aberta ofertas. Colocaram a lista de transferências. Botei. Botei na lista. É isso aí. Mas vou dispensar também, né, cara? Vou tentar vender. Yuri, Yuri. Yuri não tá aqui, velho. Não tô achando. Acho que eu já vendi ele, sim. Mas beleza, cara. Vamos que vamos. Vamos dar uma avançada pra ver se... Se a gente vai conseguir vender. Se a gente vai conseguir comprar, né? Esse é o relatório sobre desenvolvimento dos jogadores. O Cavani desceu pra 86. O Cavani, hein? Jogando bolão, hein? Cê é louco, mano. Agora tem jogo pela UEFA Champions League, velho. UEFA Champions League. Olha aí. Messi. Melhor da Europa. Prêmio da UEFA. Melhor da Europa. A gente vai ganhar esse prêmio ainda, cara. A gente vai ser o melhor do mundo. E fracassou o Marcelo. Fracassou. Ih, mas deu atualização lá no... No primeiro, lá que eu esqueci o nome. É o Adamatraoré. Opa. É, aqui. Eu sempre esqueço. Adamatraoré. Termos aceitos. Vem que vem, cara. Joga muito, velho. Joga muito. Marcelo. Vamos continuar a negociação, Marcelo. Tá louco. Continuar aqui com o Piquet também. E vamos esperar aí do Donnarumma. O que que deu o Kanté aqui? O que que houve com o Kanté, mano? Não, o cara já... O cara já não é... Não, o cara já é do meu time, não é? Contratei o Kanté. Sei lá o que deu ali, velho. Não entendi. É, bora pro jogo, cara. Vamos pro jogo agora. Que é... Eu nem vi contra quem a gente vai jogar. Mas tomara que seja um time, né? A nível de liga francesa, né, velho? Já... Era só sorteio. Eu nem vi, cara. Nossa, eu li... Eu leio muito, né, velho? Nossa, eu nem vi. Não era a partida. Olha aí, Traoré. Entrou pra um grupo. Adamatraoré. Ansioso para o jogo contra o Bordeaux. Deixa eu ver aqui o Donnarumma. Teve, teve... Opa, não, não é aqui, não. Não teve nada com... Nenhum movimento aí com o Donnarumma. Então vamos pra próxima partida. E é pelo campeonato francês contra o Bordeaux. E lembrando, eu já... Eu já troquei os estádios. O pessoal tava se incomodando, que era sempre no estádio do Racing ali, né? Então eu troquei os estádios. E agora a gente vai estar jogando no queridíssimo Parque de Princes. E agora a gente bota aqui o cara que entrou pro time. O mito Adamatraoré. Vamos que vamos, Adamatraoré. Joga muito. Ah, deixa eu botar a nossa formação aqui antes, né? Então vai começar a partida Parque de Princes. E Bordeaux, na nossa casa, aí, Parque de Princes. Aí todo personalizado. Estádio do PSG, que no caso, aqui tá como o estádio do Palmeiras, né? O nome... Mas... É o estádio do... Do Parque de Princes. Só na narração que tá o estádio do Palmeiras. Mas bora pro jogo! E vamos lá, cara. Paralé, Liga Francesa. Vamos começar... Ah, vai começar errando o passe. Assim não dá, né? Aí não dá não, hein? Daniel Alves! Que gol foi esse, rapaziada? Ah, mano, olha os gol que a gente toma também, né, velho? Ah, não. Tem que tomar mesmo, né, velho? Olha isso, mano. Que que... Olha o Daniel Alves aqui. Tá louco, velho. Meu Deus, cara. Olha o gol que a gente toma no primeiro minuto do jogo. Ô, louco! Tomei o vai na venda ali, hein? Bonito. Caramba, velho! Gol de cabeça de novo! Ah, não, mano! Boa! Vamos de Maria! Vamos de Maria! Louçou lá, Mbappé! Golaço! Mbappé! É do PSG! Tá lá, tá lá, tá lá, Mbappé! O mito! Cara, que golaço, hein, velho? Olha o lançamento de Maria. Ali, de magia, velho, de magia. Foi lá e deu de três dedos. Cara, vamos tentar pelo menos empatar essa partida, velho. Perder aqui não dá, velho. Perder em casa, velho. Vamos que vamos. Vamos que a gente quer o empate. Pelo menos o empate. Pro Neymar na bola! Minuto Neymar! Cara, acho que eu não fiz nenhum gol com o Neymar ainda, né, velho? Ah, não acredito que tocou errado, velho! Ah, que raiva! Perdemos mais uma, velho. Perdemos mais uma. Mas é que o nosso goleirinho ali também entregou duas, cara. Gol de cabeça, velho. Não, não, não dá, né, velho? É só por causa do goleiro cagado que a gente tem ali, né, velho? Mas vamos tentar melhorar, cara. Vamos tentar melhorar. Podem comentar o que quiser aí, falando mal. Mas, cara... Esse modo lendo aqui é... É difícil, mano. O que é isso, cara? Secretário, relatório e mensagem está pronto. O que é isso, mano? Mais um dia de transferências. Vamos ver. A janela fecha hoje. E o Dona Aruma não veio, cara. Mas que desgraçamba. Cara, vamos tentar... Vamos tentar contratar qualquer goleiro. Então vamos botar... Vamos negociar aí. Vamos mandar para vários goleiros aí, então, cara. Porque é isso aí, velho. Botar aí a idade. De 15 a 24. 24 ou 25, né? 25. Até 25. E a pontuação geral, que é o overall, A gente bota de... A partir dos 80 e... 81. 81. Pode ser isso. Vamos ver o que temos de goleiros aqui, com essas informações. Eu não botei goleiro, né? Daí vai aparecer... Cara, lembra toda. Bagassa aqui, goleiro. Aí, beleza. Apareceu esses aqui. Cara, o curto A seria ótimo também. Vamos tentar o curto A. Ih, rapaz. Fecha em 13 horas. Estou ligado que fecha em 13 horas. Fracassou, mano. Não deu para acabar. Não deu para tentar outro. Não acredito nisso. Não fechou ainda, né? Tentar de novo. Opa, 18 anos é o Donnarumma. Telestegging também. Joga muito, né, velho? Total telestegging também. Vamos ver se ele conseguiu. Ai, meu Deus, cara. Não vai dar. Será que não vai dar, mano? E agora? E agora? Fracassou também, cara. Ai, que bagamba. Cara, não tem como tentar mais de um por vez. Pelo que eu estou vendo. Caramba, vai acabar a gente ficar com aquele goleiro lá, velho. Telestegging. Continuar. Vamos tentar continuar. Beleza. Ixi, está diminuindo. Está diminuindo. A gente vai ficar sem goleiro, velho. Vai ficar com aquele goleiro trap lá. O bicho é ruim que dói, velho. Está o Alisson, que jogou no Inter. Vamos ver. Vamos, Alisson. Vem, vem para o nosso time, Alisson. Pelo amor de Deus. Estava na Roma. Fracassou, velho. A gente vai ficar sem goleiro. Olha, estou vendo tudo. Já estou vendo, é tudo. Vou tentar outra busca aqui, cara. Vou tentar aqui, sei lá. 79. Vamos. 79 que evolua rápido, está bom, né? Olha o nosso... Cara, por que eu vendi a areola se o cara tinha 24 anos e era 79? Ai, eu também sou muito retardado, né, velho. Aqui os caras de 23 anos, aí, ó. Pickford, do Sunderland. Vem que vem, Pickford. Vem que vem, Pickford. O tempo está acabando, estou ligado. Meu Deus, não vai dar para vir o cara. Meu Deus, cara, não vai vir, velho. Ih, o cara que é o Neymar, está louco? Saiu o Neymar, nosso time. Daí sim, né? Aí, 18 anos, 78. Ó, e o Donnarumma, né? Queria o Donnarumma, mas tem esse cara aqui também, velho. Ei, não tem mais tempo. Não acredito, velho. Ah, acabou a transferência, mano. Tá, é, vamos ficar sem goleiro, velho. Vai ser isso aqui mesmo. A negociação de transferência, vocês não respondem. Vocês não respondem, eu falo a negociação, fracarão. Fracassarão. Negociações, mano. Ah, do meu time. O Casmora. Pode ir, cara. Pode ir, pode ir, cara. Eu quero te vender mesmo. Te manda. E está ali, cara. O Veraldo Marquinho subiu. Do Lo Celso também subiu. Mas o nosso time agora vai ser louco, velho. Agora, vocês queriam o negócio de... Meu Deus, é contra o Real Madrid. É contra o Real Madrid a partida agora. Vocês queriam o MyClub desafiador. O MyClub. O Master League desafiador. Então está aí, cara. Estamos com um goleiro ruim. E agora vamos jogar contra o Real Madrid. Mas vai ser no próximo vídeo, cara. Olha aí a UEFA Champions League para vocês. Então, gurizada, vai ser no próximo vídeo. Deixe aquele like. Se inscreva no canal, se você não conheceu ainda. E vamos que vamos, gurizada. Rumo aos 50 mil inscritos. Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui.